Olá, seja muito bem-vindo. Se você está aqui é porque tem interesse em ser meu afiliado ou interesse em saber mais sobre essa informação de como você também pode ganhar dinheiro através dos meus produtos. Eu sou a Irene Cifranco, terapeuta, escritora, treinadora, instrutora e tenho uma gama muito grande de produtos web. O que são esses produtos? São e-books, cursos, meditações, são vários processos para trabalhar a pessoa e também a sua casa, trabalhar a energia da sua casa, transformar em um local próspero, harmonioso e saudável para que isso cuide de você. Esses são conteúdos que estão sendo intensamente procurados por todas as pessoas. Temos um público alvo muito grande e muito extenso para fornecer esse conteúdo. O meu conteúdo é exclusivo, sou eu mesma, crio todo este conteúdo, levando a minha experiência, tá? E tenho um objetivo sim, ajudar pessoas. Então você está aqui diante da possibilidade de fazer dinheiro, renda extra para você e levar com certeza um conteúdo que vai agregar para a vida das pessoas. Então, eu agradeço demais por você estar aqui e vou te explicar um pouquinho como funciona essa questão de ser um afiliado. Eu tenho todos os meus cursos e e-books e materiais, eu tenho meu conteúdo depositado nas plataformas de vendas, que podem ser, por exemplo, o Hotmart e o E-Dose. Lá tem a possibilidade de fazer a venda como afiliado. O que significa? Significa que você vai no meu curso, vai no meu e-book e tem um botãozinho lá para você se tornar um afiliado. Você pode gerar links através deste seu cadastro, onde você vai divulgar para as pessoas através do seu acesso, através da sua rede social, dos seus grupos, você divulga o meu curso, o meu e-book e quando a pessoa fizer a aquisição deste conteúdo, automaticamente você recebe uma porcentagem. É automático, tá? Você não precisa pedir esse dinheiro, não precisa de nada. Ele vai automaticamente. A pessoa comprou através do seu link, automaticamente vai para a sua conta edus ou Hotmart. E lá você pode resgatar, então, para a sua conta bancária. De uma maneira bem simples, esse é o resumo. Aqui embaixo, eu vou deixar para vocês os links de onde você encontra os meus conteúdos, tá? As porcentagens, as regras, tá? O meu conteúdo é exclusivo, então você não pode divulgar ou vender sem citar o meu conteúdo, o meu nome. Tem material para divulgação, tem como você fazer a divulgação deste material. Tudo bem detalhado e tudo muito seguro. Lembrando que esse trabalho feito através das plataformas digitais é legal. Então, você não está entrando em nenhuma rede, você não está fazendo nada, absolutamente nada de errado. Se você ainda não sabe como ser um afiliado e você está chegando aqui pela primeira vez, ouvindo isso pela primeira vez, eu sugiro que, então, você faça uma busca e aprenda sobre. Você pode pesquisar, por exemplo, no YouTube, como ser afiliado. Tem vários vídeos lá explicando detalhadamente. Esse não é o meu propósito. O meu propósito é falar do meu conteúdo e das vantagens que você tem. É um conteúdo extremamente fácil de vender, um conteúdo muito útil para as pessoas, um público-alvo muito grande que, com certeza, pode trazer muita renda para você, levando os meus conteúdos e ajudar, com certeza, as pessoas. Então, esta aqui é a rede de afiliados da Erenice Franco, que embaixo também tem o meu contato de Instagram, meu contato de WhatsApp, que você pode entrar em contato comigo, com a minha equipe, para tirar todas as suas dúvidas. É uma satisfação enorme ter você aqui e pode ter certeza que essa é uma parceria que vai durar muitos anos e será de muito sucesso. Gratidão por você estar aqui.